Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, vocês estão no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre, agora sim, Nubank Ultravioleta, chegou chegando aí o Nubank Ultravioleta vamos deixar ele aqui assim, porque é atrás que mostra o nome Mastercard Black e também Ultravioleta e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Brincadeiras à parte, nós vamos falar do Nubank Ultravioleta e também do Nubank Gold, Nubank Platinum vamos entender um pouquinho sobre esses cartões do Nubank, mas de antemão eu estava curioso para saber como que vinha a caixinha do Ultravioleta aparentemente, vamos falar a verdade, é uma caixinha bonitinha, diferente de como chega o cartão plástico de Gold mas na verdade também, o que eu faria com essa caixinha, depois que o cartão já foi retirado daqui não tem nada a ser feito na caixinha, eu vou abrir para vocês verem a caixinha de papelão, aqui dentro você abre, teoricamente deveria vir uma lanterninha aqui, você viu que tem uma caixinha escondida aqui atrás eles não colocaram mais a lanterninha aqui, e aqui dentro o material da caixinha, então teoricamente você não vai fazer nada com isso daqui, vai jogar fora e o símbolo, nessa marca Ultravioleta, como se fosse um metal escrito aqui, que aparentemente é isso que o Nubank quis demonstrar para com seus clientes vou deixar aqui assim, dentro da caixinha veio esses adesivos, e aí no adesivo você pode fazer o que você quiser, por exemplo tirar, igual eu fiz lá, coloquei no cartão Ultravioleta, você pode também no carnaval colocar aqui assim, Ultravioleta quem ama o Nubank, pode pôr o Nubank o outro no meu rosto, também assim só é possível se alguém, só é possível até alguém conseguir o seu e aí você pode brincar, adesivar onde você quiser com os seus adereços então está aqui o material do Nubank com o cartão Ultravioleta como nós vamos focar no Ultravioleta, eu acho que vou deixar aqui escrito Ultravioleta, aqui também na frente né, fica legal, Ultravioleta para vocês terem aí acesso e o cartão, deixa eu apresentar para vocês o cartão logicamente o cartão ele vem nesse metal, pode ver ele é de metal, o plástico você observa viu a diferença? viu? tá? então você observa a diferença do roxo esse roxo do cartão gold ou do plátino e o metal do Nubank o cartão gold atrás, ele vem lá o telefone Brasil, fora do Brasil o Mastercard Gold escrito aqui atrás seu nome na frente aqui vem escrito o seu nome e logo atrás o número do cartão código de segurança aqui vem escrito o nome na frente Nubank, o NU, só o símbolo do NU o cartão Mastercard, o símbolo do Mastercard Black ultravioleta e o contactless, tá? então é isso que faz com que o cartão do Nubank seja diferente o cartão do Nubank em metal, ele pesa 12 gramas, tá? só para você entender isso e aí para solicitar o cartão você vai entrar no site do Nubank tem uma fila de espera e o Nubank vai entrar em contato com você te dando uma liberação no aplicativo a outra forma também é o limite maior que 5 mil reais, tá? tendo um limite maior que 5 mil reais eles estão aprovando o Nubank ultravioleta também, tá? vamos conhecer um pouquinho do ultravioleta para que você saiba se vale a pena ou não para você e a diferença dele para o Platinum e Gold lá no nosso blog, altarendablog.com.br tem essa matéria aí que fala sobre o Nubank ultravioleta e também os demais cartões caso assim você ache interessante para você aí junto ao nosso blog altarendablog.com.br tá certo? bem, vamos lá o Nubank ultravioleta por ser um cartão diferente do mercado no caso dos seus cartões que ele tem atual que é um Gold e um Platinum esse Black do Nubank tem um diferencial que é 1% de cashback em todas as suas compras e quanto mais tempo o dinheiro ficar parado na conta do Nubank do cashback que você ganha ele pode chegar até 200% do CDI então esse é um diferencial que o cartão tem que é plausível aí realmente a um cartão top perante ao cashback que ele te dá desde que você mantenha o dinheiro parado na conta do Nubank certo? se você receber o cashback e tirar ele é um cartão normal de 1% cashback como qualquer outro cartão que te dá 1% ou mais aqui no país a anuidade desse cartão é 12 parcelas de R$ 49 e ele isenta através de gastos mensais ou investimentos se você gastar R$ 5.000 por mês todo mês R$ 5.000 no fechamento da fatura encontrou que gastou R$ 5.000 você ganha então a anuidade grátis naquele mês no entanto naquele mês que você não gastar R$ 5.000 na fatura não é gastar R$ 5.000 em 12 parcelas de R$ 1.000 a fatura precisa estar fechada em R$ 5.000 no mês ok? ou se você investir R$ 50.000 você isenta a anuidade enquanto o investimento estiver com o Nubank no Invest ou no aplicativo do Nubank recentemente o Nubank liberou cartão adicional para contratação então você pode solicitar cartões adicionais no seu aplicativo Nubank isso é uma vantagem pois quem tem o Black do Nubank tem acesso ilimitado a sala VIP da Mastercard Black no aeroporto de Guarulhos Terminal 3 então quem tem o cartão físico em mãos consegue acessar a sala VIP da Mastercard Black tanto o titular quanto os adicionais antes somente o titular do Nubank poderia acessar o acompanhante não tinha como entrar agora com a liberação do adicional os adicionais podem acessar a sala VIP da Mastercard Black com o cartão do Nubank também então titular e adicionais entram grátis nas duas salas Mastercard Black 1 e a 2 Express você também pode transferir fazer o cashback virar por exemplo milhas na Smiles então o Nubank praticamente o Nubank compra as milhas no caso e pelo valor de R$33 é como se o milheiro custasse R$33 para o Nubank na transferência só que você sabe que com o dinheiro você compra milhas mais barato então por exemplo R$17,50 é uma promoção bonificada é uma transferência bonificada por R$15 então não é legal não é barato você fazer as transferências de milhas de pontos no caso dinheiro por milhas do Smiles com o Nubank o ideal é você pegar o cashback esperar uma promoção com o dinheiro do cashback comprar as milhas mais barato por R$17,50 então essa é a mais vantagem que você transferir do Nubank para a Smiles e todos os benefícios que o Mastercard Black tem que eu já vou falar para vocês no final já o Mastercard Gold e Platinum ele não tem anuidade nenhuma não tem um plano mensal de gastar para não pagar anuidade não tem anuidade então o Gold e Platinum não tem anuidade mas também não te dá o cashback como acontece com esse Black por não ter anuidade e não ter benefícios ou seja a única forma de você ganhar alguma coisa com o Cardinal do Nubank o Gold e Platinum seria você usando nas plataformas de cashback de pontos, milhas usando e pagando o Cardinal do Nubank o Gold e Platinum e assim pelo menos você ganharia as milhas bonificadas ou o cashback bonificado usando o cartão Gold e Platinum para que você entenda um pouco melhor seria mais ou menos você usar o cartão Gold e Platinum no shopping da Latam e uma promoção por exemplo você compra pelo shopping da Latam nas americanas um exemplo e lá está pagando R$2 é um ponto então lá está pagando duas milhas a cada real gasto por exemplo dois pontos a cada real gasto então você teria essa oportunidade de ganhar pontos ou milhas usando o cartão Gold e Platinum no shopping específico do programa no entanto quem já tem um cartão por exemplo Boyce Ultravioleta ele ganharia duas vezes ele ganharia o cashback do próprio cartão 1% e ganharia os pontos ou milhas daquele outro programa então quem tem um cartão melhor ganha mais quem tem um cartão que não é tão bom acaba ganhando aquela promoção atual tá certo bem e quais são os benefícios do Gold Platinum e Black pela bandeira Mastercard Black vamos a eles então só para você ter uma noção veja os benefícios do Mastercard Gold eu vou colocar aqui na tela os benefícios do Gold em seguida o Platinum e o Black tudo juntos para vocês verem a diferença e a discrepância de benefícios que tem de um cartão para o outro começando pelo Gold veja surpreenda a Mastercard proteção de compra proteção de preço garantia estendida original Global Service esses são alguns do benefício do Mastercard Gold já o Mastercard Platinum você teria seguro de viagem concierge seguro de automóveis travel rewards priceless cities global service e surpreenda Mastercard você observa que o Platinum é mais voltado para o nível de viagens né já o Mastercard Black você teria sala VIP lounge key todos os acessos são pagos 32 dólares por acesso sala VIP guarulhos de graça para o titular e os adicionais seguro de viagem global service seguro de automóveis cancelamento de viagem perda de bagagem concierge priceless cities travel rewards proteção de compra seguro garantia estendida original roubo em caixa eletrônicos surpreenda a Mastercard estes são alguns dos benefícios do Mastercard Black ultravioleta que o Nubank tem também então está aí para vocês o diferencial dos três cartões o Gold o Plast e o Black e aí vale o entendimento seguinte qual deles é o melhor para mim aquele que preenche aquilo que você busca se você busca viagens internacionais mais benefícios Mastercard Black é para você não viaja ou nada tipo em casa o tempo todo só gasta de vez em quando o Gold é o melhor para você espero que vocês tenham gostado desse vídeo vamos para os abraços então Graça Pimenta um grande abraço Carvalho Pinto um grande abraço Único Cartão um abraço Fanny Araújo um abraço Marcelo Fragoso um grande abraço Vinícius Soares Pedro um grande abraço para você também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus Fanny Araújo Fanny Araújo